Tudo mudando, né? Viram aqueles computadores feião chegando. Porra, a gente comprou, meu irmão, antes de internet, né? É porra de maluco, é muito diferente o que tá acontecendo agora. Parece até loucura pensar que a gente viveu sem internet, que existia esse mundo e as pessoas só viviam, eu acho que viviam melhor até. Viviam melhor, cara. É incrível, é meio paradoxal, porque as redes sociais em si, né? Elas surgiram com a ideia de expandir seu círculo de amizades e tornar a sua vida mais bacana, mais legal, mais... E tão indo meio que na contramão, né, cara? Tão afastando as pessoas, né? É verdade. A gente tá ficando todo mundo meio isolado dentro da sua própria bolha e isso gerou essa falta de interação, tá gerando um monte de problema que ninguém mais consegue conversar, discutir, dialogar, porra nenhuma. Eu fico até preocupado com essa nova geração, porque eles não tão socializando, né? Eles não tão saindo na rua, eles não tão vivendo umas experiências que são chatas, mas são importantes pra você saber lidar com outras pessoas, sabe? Exatamente. Eu falo que, assim, a tua época de infância ali é fundamental você interagir, você ter todo tipo de interação, porque é justamente a idade ali que você vai aprender teus limites, tu vai saber, tu vai trabalhar as suas ferramentas da interação social. Ou seja, juntavam antigamente 20 moleques pra brincar na rua. Um queria brincar de pique-pega, outro de pique-esconde, outro de não sei o quê. Caramba, é o que conseguia convencer a galera que levava. Ali tu já tava, porra, trabalhando tua persuasão. Sim. Aí volta e meia porrada comia, tu apanhava, tu já sabia o teu limite. A gente, a hierarquia ali social se formava, tudo de uma forma natural. Sim. Hoje em dia, como tá todo mundo, cada um isolado, a molecadinha também presa, fica 10 moleques de um tronçal, 10 com a cara no celular, ninguém interage mais. Eles tão perdendo essa habilidade de conviver com o próximo, e aí não sabem se frustrar, não sabem convencer o próximo, e aí fica todo mundo na defensiva, né? Ninguém fica aberto a ouvir opinião contrária. E, porra, tá ficando uma merda, né?